Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas acorda sempre e me arrepende, volta e me pede pra ficar Sempre age com o impulso e tem o dom de mim Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando me ensina as coisas masculinas sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir Muitas vezes com vontade de me apostar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais Por mais que você me deixe no futuro Fale o risco eu juro Nunca amei ninguém assim Até você de mal faz bem pra mim Eu odeio quando me ensina as coisas masculinas sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir Muitas vezes com vontade de me apostar Muitas vezes com vontade de me apostar Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro E por mais que você me deixe no futuro Fale o risco eu juro Nunca amei ninguém assim Até você de mal faz bem pra mim Até você de mal faz bem pra mim Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro E por mais que você me deixe no futuro Fale o risco eu juro Nunca amei ninguém assim Até você de mal faz bem pra mim Até você de mal faz bem pra mim Amém